Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tudo muito bem, meu nome é Dimas e vocês estão em mais um Invasão HQ. Eu vou te explicar porque eu toquei essa música estranha aqui. Esse estilo de música é o Jazz. E o Jazz, na verdade o som é basicamente calcado no Jazz, pessoal. E é incrível essa animação, eu vou te falar o porquê. Mas antes de mais nada, dá um tapa no like, se inscreva com o sino de notificação e siga-nos no Instagram. O Instagram está na descrição, é muito importante que você siga no Instagram, que você participe da campanha rumo aos 300 mil inscritos. Divulga esse canal aí pra gente, compartilha com todo mundo o que você gosta, beleza? Eu sou muito grato a todos que seguem o canal e comentam também, tá bom? Pessoal, Sol mexeu muito comigo, realmente eu assisti muito atrasado, eu assisti essa semana só esse filme, esse filme e animação, né? E é incrível, arrebatador. Só que eu vou falar o seguinte, eu vou te dar motivos pra assistir, pra assinar Disney+, se você não tem ainda. Mas eu não vou falar nada sobre o filme, porque simplesmente não dá. Eu assisti esse filme, pessoal, sem nenhum spoiler, sem assistir nenhum outro vídeo, sem pegar sinopse, sem ver trailer, sem nada. Simplesmente eu fui no escuro, me joguei pela indicação do meu amigo Renan e assisti Sol. E eu estou emocionado. O número de mensagens que tem nesse filme e animação, pessoal, são incríveis. E o jazz, ele combina muito com a simetria, com o desequilíbrio musical, né? Porque as pessoas não entendem muito, as pessoas falam, nossa, essa música parece que é uma música errada, né? Mas como tudo no mundo, pessoal, tem um propósito, então Sol justamente fala muito sobre isso. Sobre propósito, missão que você tem no mundo, sobre descobertas de várias coisas na vida, né? Da importância para as coisas simples na vida. E é um filme arrebatador, que conta a história de um professor de música, que ele está em busca de encontrar qual o seu propósito na Terra, sua missão verdadeira na Terra, que muitas vezes a gente está perseguindo várias coisas, e muitas vezes nós não estamos enxergando as coisas mais importantes que estão ali na nossa frente. Eu recomendo demais. Sol ganhou o Oscar de Melhor Trilha Sonora Original, não é por menos também, porque o jazz por si próprio, ele já é uma música muito original, ok? E também ganhou o Oscar de Melhor Animação, também não era para menos. Eu não sou muito de assistir animação, mas eu não consigo imaginar uma coisa melhor do que essa, pessoal, pelo menos até a atualidade. A história, ela consegue te emocionar, vai te fazer chorar, vai te fazer rir, ela tem um tom de comédia. E, meu, quando o pixel faz alguma coisa, é para parar o mundo realmente e assistir, que com certeza virá uma história cheia de mensagens, cheia de coisas muito bonitas para a vida. Prepara o lenço, você vai chorar, mas o final é emocionante também. E quando você termina esse filme, você se sente leve. Foi assim que eu me senti quando eu terminei Sol. Tenta assistir, pessoal, porque é demais, eu super recomendo que você assista. E se você já viu Sol, deixa aí nos comentários o que você achou dessa animação maravilhosa, pessoal. Está disponível na Disney+. Você tem que dar um jeito de assistir Sol, pessoal. Eu também assisti atrasado. Ainda há tempo de ver e se emocionar bastante com essa animação, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Ainda volta essa semana. Fica com a gente. Até a próxima, hein? É nóis!